Com uma coleção de monumentos imperdíveis, museus imperdíveis e muito mais, aqui está o nosso guia das melhores atrações de Lisboa. Lisboa é provavelmente mais conhecida por sua história colonial, arquitetura ornamentada e tradição da música fado. Mas algumas de suas melhores características estão no cotidiano, vistas espetaculares do topo de uma colina em Alfama ou no castelo de São Jorge, fachadas cobertas de azulejos azuis e brancos, clima agradável o ano todo e moradores amigáveis. Para aproveitá-los, leve calçados confortáveis e um mapa de bolso do sistema de transporte público, ou simplesmente pegue o bonde 28 para ver tudo. Planeje passar de meio-dia a um dia inteiro explorando atrações imperdíveis como o bairro a beira-mar de Belém ou planeje uma viagem de um dia para Sintra, repleta de palácios, localizada a 32 quilômetros a noroeste de Lisboa. Quer esteja à procura de locais imperdíveis vistados pelo Unesco, arte de rua no centro da cidade ou observação de pessoas, há férias para todos em Lisboa. Para maximizar seu orçamento, considere a compra de um Lisboncard, que oferece entrada gratuita em várias das principais atrações da cidade, bem como viagens gratuitas no sistema de transporte da cidade, incluindo seus famosos bondes. Aqueduto das Águas Livres Construído para abastecer a capital com água doce das colinas a norte da cidade, o Aqueduto das Águas Livres é uma das mais importantes obras de engenharia do século XVIII. E curiosidade, a construção foi financiada por impostos especiais sobre carne, azeite e vinho. Tem uma extensão total de 14 quilômetros desde a sua nascente principal em Canessas até a sua desembocadura na Albufeira da Mãe d'Água das Amoreiras. Avançando até agora, pertence ao Museu da Água que organiza visitas ao interior do Aqueduto. E a Albufeira da Mãe d'Água das Amoreiras organiza eventos culturais e exposições temporárias. Convento do Carmo O Convento do Carmo é na verdade uma ruína de um convento do século XIV que foi destruído por um infame terremoto e incêndio. Em 1º de novembro de 1755, um dos terremotos mais mortais de todos os tempos abalou Lisboa. Trédios em toda a cidade desabaram, incluindo este. Dezenas de milhares morreram, o desastre exacerbado por incêndios espalhados por velas acesas para o dia de todos os santos. Hoje, as ruínas estão no centro da cidade como uma lembrança do dia trágico. Dessa escuridão, o terremoto foi sentido muito além de Lisboa. Embora a cidade tenha sido particularmente atingida, muita filosofia e arte emergiram. Além disso, o evento inspirou novos edifícios na área que é considerada uma das primeiras construções sismicamente sólidas do mundo. Além das ruínas conventuais, o local abriga também o Museu Arqueológico do Carmo, fundado em 1864 e que foi o primeiro museu de arte e arqueologia de Portugal. Exibe artefatos desde a pré-história até a Idade Média, além de uma coleção de itens religiosos e heráldicos medievais. Os visitantes anteriores ficaram particularmente impressionados com as múmias e com o fato de quase todas as exposições serem rotuladas em inglês. Os visitantes recentes ficaram impressionados com a beleza do local, bem como com as. Histórias contadas pelas antiguidades no Museu Arqueológico Associado. No entanto, eles observaram que as ruínas não são muito adequadas para cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê. O Convento do Carmo está localizado entre o bairro Alto e Alfama, um quarteirão a oeste do elevador de Santa Justa. O Convento do Carmo e o Museu Arqueológico do Carmo estão abertos de segunda a sábado. Os horários variam de acordo com a época do ano, mas a atração sempre abre às 10 horas. Os ingressos para adultos custam 5 euros e crianças de até 14 anos não pagam. Receberá um desconto na entrada se tiver adquirido Lisbon Card. O Convento do Carmo pode ser alcançado através do elétrico 28 ou do autocarro número 758. Para mais informações, visite o site da atração. Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora Vale a pena dar uma olhada na igreja em si, mas o antigo mosteiro continua sendo a atração principal. Os seus claustros são ricamente decorados com painéis de azulejos do início do século 18, alguns dos quais ilustram as fábulas de La Fontaine. No interior encontra-se também o Panteão Real da Família Bragança, a última dinastia de Portugal. Palácio Nacional da Ajuda A construção começou em 1802, mas foi interrompida em 1807, quando a família real fugiu para o Brasil para escapar dos exércitos de Napoleão. O palácio nunca foi terminado e ainda parece cerrado ao meio. No entanto, serviu como residência real no final do século XIX. Algumas alas estão abertas como museu, enquanto outras abrigam o Ministério da Cultura. Igreja de São Roque A igreja de São Roque foi construída para os jesuítas com a ajuda de Filipe Terzino local de uma antiga capela dedicada a São Roque. A maior parte da estrutura de nave única foi construída entre 1565 e 1573, embora tenha ficado sem teto por mais uma década. O teto é uma espécie de maravilha. O arquiteto original havia planejado um telhado abobadado, mas em 1582 foi tomada a decisão de construir um telhado plano de madeira, e madeira resistente da Prússia foi ricamente pintada. As pinturas da sacristia interna merecem ser admiradas, mas a principal atração é a capela lateral dedicada a São João Batista. Observe o luxuoso marfim, ouro e lápis lazuri, que atestam a riqueza e extravagância colonial de Portugal. Construída em Roma e enviada para Lisboa em 1749, depois de abençoada pelo Papa, demorou quatro anos a remontar, até por causa do detalhado mosaico sobre o altar. Torre de Belém A torre foi construída para vigiar a entrada do rio no porto de Lisboa, por ordem do rei São Manuel, de 1495 a 1521, em cujo reinado Portugal expandiu fortemente o seu império, nomeadamente ao chegar ao Brasil e encontrar uma rota marítima para a Índia. A torre tem motivos de cantaria que lembram a época dos descobrimentos, como a corda retorcida e as cruzes católicas de Cristo, além do santo padroeiro de Lisboa, São Vicente e um Alceronte. A maioria dos visitantes expressou desapontamento com o número de turistas que aparentemente estão sempre nos locais. Por causa disso, alguns viajantes recomendaram simplesmente pegar um pastel de nata nos pastéis de Belém, dar um longo passeio ao longo da Orla do Tejo e admirar as atrações da Orla do lado de fora, em vez de esperar em longas filas para entrar. Lembre-se, se você veio a Belém para ver suas principais atrações, incluindo a torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, esses monumentos não abrem às segundas-feiras. Belém está localizada a cerca de 11 quilômetros a oeste do centro de Lisboa e é acessível por trem, bonde ou ônibus. Se for de comboio, dirija-se à estação do Cais do Sodré, em frente ao Time Out Market Lisboa, e embarque no comboio para Cascais. Belém é uma das primeiras paragens do percurso. Se viajar de elétrico, apanhe o número 15 da Praça da Figueira. Basílica da Estrela A cúpula branca ornamentada da Basílica da Estrela é um dos marcos mais amados de Lisboa. A construção durou 10 anos, 1779-89, com estátuas esculpidas por artistas da Escola de Mafra. O interior da igreja é ricamente embelezado por mármore português, embora muitas das pinturas tenham sido feitas por mestres italianos. Suga os 114 degraus para ter belas vistas da cidade. Sede Lisboa Não se surpreenda ao ver um grupo de turistas do Novo Mundo boquiabertos em frente à Catedral. Este edifício de estilo romântico é muito, muito antigo. A construção começou em 1147 e terminou nas primeiras décadas do século XIII. O projeto, que inclui três naves e um trifório, um transepto saliente e um banco com três capelas, é muito semelhante à Catedral de Coimbra. Alguns desses termos soaram estranhos? Não se preocupe. Você sempre pode ver este local como o lugar onde, ano após ano, em junho, jovens casais juram se amar para sempre. Se, no entanto, gosta de história, mergulhe de cabeça em todas as mudanças que a Catedral sofreu ao longo dos anos, tudo de acordo com as preferências de cada um dos governantes de Portugal. O claustro de estilo gótico, por exemplo, remonta ao reinado de D. Diniz, de 1279 a 1325, enquanto seu sucessor, Afonso IV, modificou a área posterior do edifício. Na primeira metade do século, um projeto de restauração em grande escala foi realizado para trazer o edifício de volta à sua forma original. Panteão Nacional A cúpula desta igreja foi concluída em 1966, apenas 285 anos após o início da construção do edifício, daí a expressão local, um trabalho como Santa Ingrácia, que significa algo que dura uma eternidade. A igreja está no local de uma anterior, que foi demolida depois de ser profanada por um roubo em 1630. Um suspeito judeu foi acusado e executado, mas depois exonerado. Antes de sua morte, ele disse ter profetizado que a nova igreja nunca seria concluída porque um homem inocente havia sido condenado. A primeira tentativa de uma nova Santa Ingrácia ruiu devidamente em 1681, um erro de construção, agravado por uma tempestade, pode ter sido culpado, e as obras recomeçaram no ano seguinte. A nova planta, do mestre pedreiro João Antunes, guarda muitas semelhanças com as plantas de Perus e para a Basílica de São Pedro em Roma, e o interior é dominado pelo mármore de várias cores. Em 1916, o governo republicano decidiu que Santa Ingrácia, então ainda sem teto, se tornaria o Panteão Nacional, um templo para homenagear os heróis portugueses falecidos. Entre os já enterrados, estão o general Humberto Delgado, líder da oposição morto pela polícia secreta em 1962, a diva do fado Amália Rodrigues e a lenda do futebol Eusébio. Mosteiro dos Jerônimos Encomendado por Dom Manuel I em memória do infante Dom Henrique de Portugal, este mosteiro é um monumento nacional desde 1907 e patrimônio mundial da Unesco desde 1983. Construído no século XVI, foi na altura doado aos monges da Ordem de São Jerônimo, e em 2016 passou a integrar o Panteão Nacional. A Igreja do Mosteiro, Igreja de Santa Maria de Belém, guarda os túmulos de Luís de Camões, Vasco da Gama e Sebastião I, cujos restos mortais para lá foram trazidos por Felipe I na tentativa de acabar com a crença popular de que Sebastião I voltaria para salvar Portugal. Mas poucas pessoas realmente acreditam que esses restos são os do rei desejado. E não nos esqueçamos, os famosos pastéis de Belém ficam a apenas 500 metros do mosteiro. Castelo de São Jorge O topo da colina foi fortificado antes mesmo da chegada das legiões romanas. Nos séculos posteriores, as muralhas do castelo foram reforçadas por visigodos e mouros, antes que o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, as conquistasse em 1147. Você verá sua estátua na praça logo após o portão principal. O próprio castelo passou por inúmeras transformações. Na década de 1930, vários escritórios do governo e um corpo de bombeiros foram removidos do local, expondo as paredes, que foram devidamente encimadas por ameias supostamente de aparência autêntica. Houve várias reformas desde então. As ameias do Castelejo têm 10 torres, as quais pode subir, numa das quais existe uma câmera obscura, 10 horas às 17 horas, de onde pode ver os principais monumentos da cidade e espiar as pessoas na baixa. E pode aprender como a engenhoca funciona. Jardim Botânico O Jardim Botânico de Lisboa cobre 10 hectares inteiros e está localizado no bairro do Príncipe Real, escondido secretamente das ruas circundantes. Foi projetado entre 1858 e 1873 e possui uma das maiores coleções de vegetação subtropical da Europa. Há também uma enorme quantidade de 18 mil espécies de vegetação densa e plantas exóticas de todo o mundo. Todos eles também estão claramente rotulados, para que você obtenha novos insights e conhecimentos sobre as plantas. Casa dos Bicos Fundação José Saramago O edifício foi erguido em 1523 por ordem de Alfonso de Albuquerque, filho do segundo governador da então Índia portuguesa, mas perdeu os dois pisos superiores no terramoto de 1755. A família Albuquerque vendeu-a em 1973 para servir de armazém e sede do comércio de bacalhau. Hoje, abriga uma fundação dedicada à vida e obra de José Saramago, Prêmio Nobel da Literatura Português. Fundado em 2007, mudou-se para o fama em 2012. Tem uma exposição permanente sobre o escritor. Mas verifique o calendário para se manter informado sobre lançamentos de livros, seminários e outros eventos. Fábrica LX Mercados, exposições, lojas, cafés, shows e festas. Há todo um mundo por descobrir dentro dos limites desta fábrica cosmopolita saída de 1846 que mudou completamente a cara de Alcântara desde a sua reabertura em 2008. É uma cidade de consumo dentro da cidade. Tudo neste centro industrial que se tornou moderno é intencional. Todos os locais para livros, roupas, decoração, bebida ou dança são cuidadosamente selecionados. Visitantes recentes desfrutaram do seu tempo na LX Factory. Os viajantes ficaram maravilhados com a riqueza de opções gastronômicas e, principalmente, gostaram de passear pela área com bom tempo. Apesar de sua localização distante, está localizado no bairro de Alcântara, os visitantes encontraram uma parada aqui mais do que válida para os itens vintage e artesanais. Um revisor mencionou que, aos domingos, há um mercado adicional cheio de fornecedores individuais. Multidões se formam, então vá cedo no domingo, por volta das 10 horas, para aproveitar ao máximo. Vários visitantes recomendaram combinar uma visita à LX Factory com uma paragem em Delém. A LX Factory está localizada a cerca de 7 quilômetros a nordeste do centro de Lisboa. A melhor forma de chegar é através do elétrico E15, saia na paragem do Calvário. A área é livre para caminhar, os preços em lojas, restaurantes e bares variam. Embora você sempre possa caminhar pela área externa do armazém, os horários de cada local variam. Visite o site da LX Factory para ver os horários e endereços de cada loja, restaurante e bar. Museu Kalost Gulbenkian É difícil saber por onde começar neste, um dos principais museus de belas artes da Europa, com exposições que datam de 2000 a C até o início do século XX. Do mundo antigo vem escaravelhos egípcios, joias greco-romanas e um gigantesco baixorelevo a sírio do século IX a ser em alabastro de um guerreiro. Talvez as duas salas de destaque sejam aquelas que contêm arte islâmica e oriental, tapetes, mantos, tapeçarias, azulejos e vidraria, principalmente da Pérsia, Turquia, Síria e Índia dos séculos XVI e XVII, e porcelanas, jades, pinturas e caixas laqueadas da China e do Japão. A seção de arte europeia exibe manuscritos medievais edípticos de marfim e madeira. Mais adiante, encontram-se artigos de faiança e tapeçarias da Renascença Italiana e uma seleção de móveis e talheres franceses do século XVIII. Entre os pintores representados estão Domênico Ghirlandaio, Rubens, Alzi Rembrandt, Gais Boroghe, Manet e Corot. Economize tempo para a sala final e suas joias Arte Novo de vidro e metal de tirar o fôlego de René Lalique. Guias de áudio estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e português para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a experiência. Há também excelentes exposições temporárias, com peças cedidas por instituições de todo o mundo. No andar de baixo há uma biblioteca de arte, que costuma receber recitais clássicos ao meio-dia aos domingos, um excelente café e uma pequena loja de presentes. Há uma livraria maior no saguão do edifício principal. Não perca o Centro de Arte Moderna no extremo sul do parque. Pilar 7 Um miradouro em cima da ponte a partir do qual se pode contemplar o tejo, enquanto testa a vertigem. A ponte foi inaugurada em 1966 e tem 14 pilares, mas o que te interessa é acessível pela Avenida da Índia, nas traseiras do metrô da vila. Atração turística vertiginosa convida os lisboetas a entrar no pilar e oferece-lhes uma verdadeira experiência sensorial. Elevador de Santa Justa O rendilhado de ferro da era industrial deste elevador de 15 metros de altura, também conhecido como Elevador do Carmo, é um dos marcos mais queridos de Lisboa, mas só se tornou um monumento nacional em 2002. Foi construído pelo discípulo português Raul Mesnier de Ponsat e foi inaugurado oficialmente em agosto de 1901. Liga a Rua do Ouro, no centro da cidade, ao largo ao lado da Igreja do Carmo, um pouco mais acima no morro. No topo, subindo uma escada em espiral, uma plataforma de observação oferece vistas de 360 graus do centro de Lisboa. O elevador faz parte do sistema de transporte público, portanto, se você tiver um cartão de viagem, uma viagem só de ida equivale a uma viagem de ônibus. A bordo, você só pode comprar passagens caras de volta. Para uma visão alternativa e mais econômica, dirija-se a Polux, uma loja de departamentos na cobertura da qual você encontrará um café e bar com café bom e acessível. Panorâmico de Monsanto Esta nave encalhada de um edifício da autoria do arquiteto Chaves da Costa ganhou recentemente uma nova vida como miradouro, que francamente sempre foi a sua vocação. Abandonado desde 2001, só ocasionalmente era visitado por andarilhos, turistas, curiosos ou pessoas munidas de latas de tinta spray. Pode ser explorado legalmente e com segurança desde setembro de 2017. Bond 28 O elétrico 28, que se estende do Martim Moniz a Campo de Ourique, em particular, leva os passageiros a uma rota turística. Não só passa por alguns dos bairros mais notáveis da cidade, incluindo Graça, Baixa e Bairro Alto, como também percorre atrações populares, como o Castelo de São Jorge e Alfama. Juntamente com uma rota cênica, os próprios carros também são considerados parte da experiência. Muitos dos elétricos de Lisboa, incluindo alguns utilizados na rota do elétrico 28, são os mesmos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, por isso não espere ar-condicionado ou uma viagem tranquila pelas colinas da zona. Mas não se preocupe, viajantes recentes disseram que tudo faz parte do charme do bonde. Alguns visitantes recomendam pegar o bonde até a íngreme colina de Alfama e depois descer a pé para explorar o bairro. Devido à popularidade do bonde, os vagões tendem a ficar lotados rapidamente, portanto, chegue cedo ou no final do dia para evitar as longas filas do meio-dia. Outros sugeriram pegar o bonde no meio de sua rota, como a parada da Catedral da Sé, para evitar as longas filas em qualquer um dos terminais. Além disso, devido à popularidade do bonde entre os turistas, é alvo de batedores de carteira. Lembre-se de ficar de olho em seus pertences, principalmente câmeras. O bonde custa 3 euros só de ida e as passagens podem ser compradas a bordo e em quiosques espalhados pela cidade. Se você comprou um bilhete de transporte público de 24 horas, sua tarifa de bonde está incluída. O bonde 28 horas depende da rota, dia da semana e época do ano. Geralmente, os visitantes podem esperar que o serviço comece às 6 horas e termine entre 22 horas e 30 e 23 horas, dependendo do dia. Para mais informações, visite o site de transportes de Lisboa. Cabo da Roca O minúsculo Cabo da Roca não é apenas o ponto mais ocidental da Europa continental. Oferece belas vistas da vizinha Sintra e da Costa, bem como trilhas cênicas. Cerca de 400 anos atrás, havia um forte aqui, hoje, há poucos indícios de sua existência, apenas um farol e algumas construções associadas. Para escapar das multidões de turistas da região, siga as trilhas desafiadoras até belas praias como a Praia da Ursa e a Praia da Draga. Em seguida, pegue um café ou uma lembrança e volte para Lisboa. Visitantes recentes usam palavras como deslumbrante e lindo para descrever esta área natural. Muitos ficaram encantados com o farol de 250 anos, que ainda é administrado por uma pessoa, enquanto aqueles que não gostam de caminhar disseram que uma parada rápida aqui era tudo de que precisavam. O Cabo da Roca está localizado a cerca de 16 quilômetros a oeste de Sintra. Conduzir de Sintra demora cerca de 30 minutos. Você também pode chegar à área de ônibus, mas será uma viagem de aproximadamente uma hora. A carreira de autocarro número 1624 lida Sintra e Cascais e oferece serviço ao cabo. A área é livre para visitar e sempre acessível. Alguns visitantes recomendam o pôr do sol para as belas vistas. Feira da Ladra Se procura uma recordação única para levar para casa, pode querer tentar a sorte na Feira da Ladra. Situada no bairro de Alfama e espalhada pelo campo de Santa Clara, o conteúdo da Feira da Ladra pode ser lixo ou tesouro, dependendo do tipo de viajante que se pergunta ou do tipo de semana. De qualquer forma, é provável que você encontre algumas lembranças, antiguidades, azulejos, azulejos portugueses, arte e uma série de produtos de segunda mão vintage. Mas a Feira da Ladra não é um mercado de pulgas comum. Há rumores de que o mercado existe desde o século XII, com alguns dos vendedores conhecidos por vender mercadorias roubadas, daí o nome Ladra, que se traduz em ladrão em português. Alguns visitantes disseram que o mercado só valia uma parada se você estivesse na área de Alfama, com alguns comparando a uma venda de porta-malas. Outros ficaram satisfeitos com as mercadorias vintage que conseguiram comprar. O mercado funciona das 9 horas às 18 horas às terças e sábados, e pode ser acessado pelo bonde 28. O mercado é gratuito para visitar. Depois de examinar as mercadorias, você encontrará o Panteão Nacional e o Museu de Artes Decorativas a uma curta distância. Oceanário O Oceanário de Lisboa não é apenas um aquário, mas pela sua dimensão, um mundo à parte. O Oceanário, como também é frequentemente referido, é o maior oceanário de água salgada do mundo, com mais de 450 espécies de criaturas marinhas. Quatro exposições permanentes representam diferentes habitats que abrigam vários tipos de pássaros, peixes, anfíbios e mamíferos. Aqui, os visitantes encontrarão tubarões, pinguins, raias e lontras marinhas e tudo mais. A par da espreitadela à vida no fundo do mar, o Oceanário oferece também diversas atividades, desde visitas guiadas a uma festa do pijama com tubarões e até um espetáculo de fado. Os visitantes ficaram maravilhados com o quão impressionante era o aquário e sugeriram uma visita se você precisasse de uma pausa dos muitos locais históricos da cidade. Vários críticos, em particular, adoraram o grande tanque central e disseram que a atração pode ser facilmente apreciada por todas as idades, e não apenas por crianças. Os viajantes aconselharam reservar pelo menos meio dia para ver a atração e alertaram sobre grandes multidões à tarde. Pode encontrar o Oceanário no Parque das Nações a parte mais contemporânea da cidade, a saída da paragem de metrô do Oriente. A entrada custa 22 euros para adultos e 15 euros para crianças de 3 a 12 anos. Se você comprou um Lisboa Card, receberá um desconto na entrada. Há um restaurante e duas lojas de presentes no local. O aquário funciona diariamente das 10 horas às 20 horas, durante o inverno, funciona das 10 horas às 19 horas. Para mais informações, visite o site do Oceanário. Sintra Localizada a cerca de 32 quilômetros a noroeste do centro de Lisboa, os louvores de Sintra foram cantados na literatura por nomes como o poeta britânico Lord Byron e o poeta português Luís Vaz de Camões. Byron o descreveu como um glorioso Éden. Um verdadeiro paraíso na terra, as colinas da pequena cidade são revestidas com uma vegetação vibrante e mansões de conto de fadas separadas por ruas de paraleletrípedos. A estrela do espetáculo é o colorido Parque Palácio Nacional da Pena, construído para ser um refúgio romântico para a Rainha Dona Maria II e o seu consorte. Há também o Palácio Nacional de Sintra, cujos interiores adornados com azulejos são mais elaborados do que o seu exterior branco reluzente, o Palácio de Monserrate, o Castelo dos Mouros e a Quinta da Regaleira. Além do mais, toda a cidade é designada como Patrimônio Mundial da Unesco. Os viajantes gostaram muito de ir e vir entre o que muitos visitantes descreveram como belos palácios, vilas e castelos que Sintra tinha a oferecer, mas recomendaram resistência e um par de sapatos resistentes, pois a área é muito montanhosa. Se precisar de uma pausa nas caminhadas, considere contar com os ônibus turísticos NS 434 e 435, que fornecem transporte para todas as principais atrações de Sintra. Para ir de Lisboa a Sintra, você pode pegar o trem na estação de trem do Rocio. A viagem demora cerca de 40 minutos, a estação de Sintra é a última paragem da linha. Devido às estradas estreitas e tráfego intenso, é aconselhável que você não dirije de Lisboa para a Sintra. Cascais A cidade litorânea de Cascais fica a cerca de 45 minutos de trem a oeste da estação Cais do Sodré, em Lisboa. Outrora uma vila de pescadores, Cascais tornou-se um refúgio popular para os ricos e a realeza nos anos 1900. Hoje, europeus de todos os tipos se reúnem nesta cidade praiana para se divertirem ao sol a baixo custo. E como é salpicado de luxuosos resortes e hotéis, um fim de semana aqui pode ser o final ideal para as suas férias em Lisboa. Não se assuste com seu tamanho diminuto, há muito o que fazer aqui. Dê um passeio pela colorida cidade velha ladeada de Paralelepípedos, visite um dos muitos fortes da região que ajudaram a impedir ataques de piratas ou relaxe em uma das muitas praias da região. Se você está procurando por um trecho de areia tipicamente mediterrâneo, procure a Praia da Rainha. Não só esta praia fica a 5 minutos a pé da estação de trem, mas também outras duas praias, a Praia da Conceição e a Praia da Duqueza. Se você está procurando algo um pouco fora dos roteiros mais conhecidos, para não mencionar uma costa muito mais ampla e um local privilegiado para o surf, vá para a Praia do Guincho, cerca de 8 quilômetros a nordeste do centro da cidade. Há também o popular Miradouro da Falésia da Boca do Inferno, perto do centro da cidade de Cascais. Experimente a melhor comida portuguesa no Time Out Market Lisboa. Time Out Market Lisboa é um food hall localizado no mercado da Ribeira, no Cais do Sodré. O conceito passa por juntar debaixo do mesmo teto os melhores chefes, restaurantes e projetos gastronômicos da capital portuguesa, com base nas recomendações dos críticos e colaboradores da revista Time Out. O Time Out Market Lisboa foi inaugurado em maio de 2014 e foi o primeiro de vários mercados planeados pelo grupo editorial Time Out. O mercado de Lisboa possui cerca de 26 restaurantes e quiosques que vendem especialidades regionais, como queijo, presunto, pastéis de nata, mariscos e peixes grelhados, vinhos e chocolates, entre outros. Cinco chefes portugueses têm restaurantes aqui, Alexandre Silva, Miguel Castro e Silva, Marlene Vieira, João Rodrigues e Henrique Sapeçoa. As bancas originais do mercado tradicional de peixe, frutas e legumes ocupam a outra metade do edifício histórico. Praça do Comércio A Praça do Comércio, ainda comumente referido pela sua antiga designação de terreiro do passo, é uma praça da Baixa de Lisboa situada junto ao Rio Tejo, na zona que foi o local do Palácio dos Reis de Portugal durante cerca de dois séculos e que hoje está parcialmente ocupada por alguns departamentos governamentais. É uma das maiores praças da Europa, com cerca de 36 mil metros quadrados. A praça é limitada por 79 arcos. É considerada um símbolo histórico do poder político e manifestação da capitalidade em Portugal. Esta simbologia é geralmente associada ao centralismo do Estado. Os edifícios que envolvem a praça foram, durante décadas, utilizados por diferentes ministérios e outras instituições públicas. Hoje a sua utilização está dividida entre departamentos governamentais, atividades culturais e promocionais, hotéis, restaurantes e cafés. É num dos edifícios da praça que se encontra o famoso Café Martinho da Arcada, o mais antigo de Lisboa, e um dos preferidos de Fernando Pessoa. No centro da praça, vê-se a estátua equestre Dom José, erigida em 1775 por Joaquim Machado de Castro, o principal escultor português do século XVIII. No lado norte da praça, encontra-se o arco triunfal da Rua Augusta, a entrada para a baixa. A área serviu como parque de estacionamento até a década de 1990, mas hoje este vasto espaço é usado para eventos culturais e espetáculos. Olá pessoal! Gostaria de encerrar esse vídeo com um enorme agradecimento a todos vocês que assistiram até aqui. Sem a presença de vocês, todo esse esforço não teria sido possível. Agradeço também aos que deixaram comentários e sugestões construtivas, pois elas são muito valiosas para o meu desenvolvimento e aprimoramento como criador de conteúdo. Por fim, quero dizer que fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e do que eu gosto. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido algo novo. Muito obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo!